Sejam bem-vindos ao programa com o apresentador mais lindo, que, se não emagrecer, está sujeito a apresentar o preço certo, Fernando Rocha. Boa noite, tequilha. É a última vez que eu digo boa noite, a última vez que eu vou dizer boa noite este ano, porque é o último programa. Ora bem, eu hoje estou muito feliz, sou muito satisfeito, estou a ver aqui pessoas... Oh maluco, o que está a fazer? Não tens de fazer o dinheiro. Ah, eu vou foder dinheiro naquela merda. Estás feliz? Eu hoje estou satisfeito, estou muito feliz, porque o último piso em pé... Isto não é lindo, foda-se. É romântico uma merda destas. Eu estou a ver aí mesas de casais, e eu imagino o convite dele para ela. Amor, queres vir comigo ver a piso em pé? Ela está bem, vamos. Estou feliz porque estou aqui a ver amigos de infância, aquela mesa. A Tito, o Paulo, ali, o Helder, a malta toda, ele é aquele. O Guito, estás fixe? São meus amigos de infância, obrigado por vocês estarem aqui. Sou eu é que engordei, os reis estão todos magros mesmo. Até o Hugo, até tu, oh Hugo, que eras o mais fortinho, já estás mais magra do que eu. Eu sei que sou gordo. Mas não, eu estou a estreinar, que é para apresentar o preço certo. Bom, quem é o senhor que, por falar em preço certo, eu pareço mesmo o Fernando Mendes. Está aí um senhor que me trouxe uns ovos moles da aveira. Onde é que... Obrigado, amigo! Você de onde é que é? Ágda. E trouxeste os bolinhos da Ágda. Portanto, é dizer que quem for da bairrada pode trazer leitão. Não há problema. Portanto, de Bragança, pode vir umas gaijas lá das casas. Não, não vale a pena. E, portanto, das caldas da rainha, pode vir, mas não traga nada. Não vale a pena. Não vale a pena trazer nada das caldas, porque... Pronto, enfim. Alguém está... Alguém hoje quer fazer o open mic? Está ali Jesus Cristo, o superstar. Amiga, já te chamo, então. Como é que tu te chamas? Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro. Uma salva de palmas para o Carlos Ribeiro. Vai fazer os 5 minutos de open mic. Mas antes de eu chamar o Carlos a vir aqui ao palco, quero informar a toda a gente que, meus amigos, o Pisa em Pé, aqui, ao vivo, ainda vamos ter um último, que não é aqui, que vai ser no Teatro do Sao da Bandeira, dia 27, que está esgotado, mas nós fizemos segunda data que é dia 28 de dezembro e aí para casa, para o pessoal que só vê o programa no YouTube, o programa que vai ser gravado no Sao da Bandeira já passa depois do Natal, lógico, é dia 27, e depois da passagem do Natal, só para o ano. Só o sexto. Ai, para o ano. É foder, para o ano. Tem que ser. Portanto, e eu queria agradecer a todas as pessoas que compraram os bilhetes no... Escutem, Pisa em Pé Especial de Natal. Não é para as crianças isto? Que coisa didática. Oh, mãe, vamos ver um espetáculo de Natal ao Sao da Bandeira. Vamos, filho, como se chama? Pisa em Pé Especial de Natal. Ai, que caralho. Bom, eu quero chamar, então, o nosso amigo. Podes vir aí. Vamos lá. Cinco, cinco minutos. Ao fim de cinco minutos faço-te... Faço-te uma chave de braços e corto o pisco. Como te chamas? Carlos Ribeiro. Uma salva de palmas para o Cristo. Obrigado. Ora bem, boa noite, queira. Eu nunca fiz humor na minha vida. Só estou aqui porque uns amigos meus não acreditavam que vinha aqui ao palco. Por isso, para eles, quero mandar um grão e de pó caralho que eu vim aqui e já estou arrependido. Tanta gente como filha da puta. Nem sei se estou a soar dos tomates ou se chamo e jeito a de foda-se. Que puta. Mas pronto. Antes de começar, quero dizer mais duas coisas. Primeiro, não sei quem é que daqui já viu o Pisa em Pé pelo YouTube. alguém que se manifeste, quem é que já viu pelo YouTube? Pouca gente, veio tudo ao engano. Estão a soar dos dias. Todos os dias? Pronto. Quem já viu pelo YouTube sabe o que eu vou dizer. O programa começa mais ou menos com a música, uma voz a dizer o seguinte. Bem-vindo ao programa com o apresentador mais lindo que, se não emagrecer, sujeita-se a apresentar o preço certo. Verdade? Eu da beleza nem falo. Está aqui à vista. O importante é ter saúde. É verdade. Agora, quando ouvi o preço certo, eu pensei, o Rocha quer sentir-me muito mal finalmente. Digo eu. Por isso, vou fazer com que o Rocha se sinta como no preço certo. Queria chamar a minha namorada aqui que eu tenho uma coisa para ti. Se puderes vir aqui, se faz favor. Tenho uma coisa para ti. A tua namorada tem uma coisa para mim? Isso não é bom. Não te preocupes. Eu não. Não. vais-me oferecer uma chouriça da Junta de Freguesia de Corral de Moinas ou uma merda assim, qualquer. Pega lá um chouriçinho. Olha, pega lá um bandeirinho aqui. Da Junta da Uncoga Carreira Vila Nova de Famalicão. Obrigado. Um abraço. Eu na altura só pedi mesmo a bandeira. Só como disse o programa chamava-se Pincepé, ele da Waste e o paralho. Depende dessa merda. Pronto, vamos lá começar. Eu sou o Carlos Ribeiro, sou de Braga, mas propriamente sou Malicão. E como Rocha dizia muito bem, quanto mais a Norte mais palavrões se dizem. Eu, nós em Fomalicão utilizámos aquilo que eu chamo o FDP. E não, não é filha da puta, é frequência de palavrões. Nós para tudo utilizámos um palavrão. Passámos por um gás na rua. Bom dia, filha da puta. Alguém faz uma coisa nova. És um bom caralho, puta que te pariu, caralho que te foda, moça, foda-se. Alguém no nosso trabalho sobe de posto, andaste a fazer mamadas ao patrão, seu filha da puta. Andaste-se. É verdade. Nós até pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, insultámos. Aqui atrasado fui sair com uns colegas meus. Aqui atrasado fui sair com uns colegas meus e veio um colega meu, uma rapariga que não conhecia de lado nenhum assim com a muito sexy. Chega à beira dela e diz Oi, tudo bem? E a gás O que é que é filha da puta? Eu não conheço de lado nenhum. E ele Quer sair e apanhar a puta? E a gás aceitou. E o meu amigo Então começa a correr que eu já te apanho. Disse não se diz a ninguém. Meu amor, outro exemplo. Aqui o tequilha. O tequilha se fosse em famólico não era tequilha. É de fode. Então de fode que um programa chamado Piss e Pé dava foda de certeza. Certinho. Por falar aqui no tequilha. Estamos aqui na praia da memória. Não sei se aqui há amantes de praia. Quem gosta de ir à praia? Ninguém. Ninguém gosta de ir à praia. Gostas de ir à praia? Eu não gosto de ir à praia. Eu não gosto de ir à praia mas das vezes que já fui à praia reparei que há um mal comum em todos os homens todos os homens que vão à praia com as suas namoradas ou as suas mulheres. Todos os homens. Que é quando passa um grupo de mulheres só em biquíni e um gajo tem que desviar a cabeça para a mulher não reparar que um gajo está interessado. Mas meus amigos eu descobri a solução para o vosso problema. É muito fácil. É olhar para a gaja escaradamente. É olhar para a gaja escaradamente e quando ela começar a dar aos guizos que não os têm que não os têm assim hum o que é que estás a fazer? Estás a olhar para ela? Vocês com a maior da sinceridade de fidelidade de tudo. Estou. Mas elas têm um bolo e quase duas o seu olho para onde elas têm roupa. É verdade. Elas aí vão passar de guizos a colhões mesmo vão-nos passar da cabeça e vão começar o que é, sua filha da puta? Sou que é colhão de bolo e a preservativa de bolo do caralho? Coelho! O que é que elas têm que eu não tenho? Só devias ter olhos para mim. Quando elas soltaram só devias ter olhos para mim vocês aí tais safos. Os olhos têm agora a piroca e se é que é o caralho o assunto morre logo ali. Se não for o assunto somos nós mas morre ali. Certinho. Falando nisso eu já namoro há cinco anos amo muito a minha namorada sem dúvida nenhuma mas ela tem um defeito que é o mesmo defeito de Rocha e do Alexandre Santos. Este agora vai ser forte. Ela é do Futebol Clube do Porto. Eu sei eu sei é o único defeito que ela tem mas pior que o Porto é só o mesmo Sporting SCP já não é Sporting Clube Portugal é a sessões de campeonatos perdidos que pode ser já não bom lado nenhum. É verdade. Mas pronto um gajo já abre a boca e divide logo isso em três grupos os que gostam de mim os que não gostam e que vão estar lá fora à minha espera para me parar a ver o Natal dos Hospitais. Certinho certinho mas mas pronto não sei a maioria deve ser tudo portista digo eu e vitória grande vitória mas a maioria deve ser tudo portista e eu confesso quando estiver para morrer mesmo caso da Quinar faço-me sócio do Porto prometo assim quando morrer é mais um portista que foi que caralho pá para mim para mim é bom mas pontos calma 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 força Rio Tinto como eu estava a dizer eu já namoro cinco anos com a minha namorada sabe 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 por acaso sabe mas só sobre a semana passada quando disse que vinhamos aqui porque na aula não sabia mas como eu estava a dizer tirando as colhas do clube de futebol tenho reparado que as mulheres são mais inteligentes que os homens por acaso são principalmente na parte de dar alcunhas um gajo é direto meu amor minha princesa um petito com laçã quando um gajo já quer comer com manteiga as gajas não as gajas puta que as pariu elas gostam de deixar-nos a pensar e por norma chamam-nos sempre nomes animais meu pandinha meu mickey tudo bem que és enganimado mas é um rato é verdade eu aqui eu aqui eu aqui eu aqui atrasado estava constipado estava com o nariz mais abrumilhado e a minha namorada chegou à minha beira e deu-se para mim meu Rodolfozinho e eu nisso achei fofinho Rodolfozinho a reina do Pai Natal mas depois fui-me a pensar e tive que me impor e disse como chámos urso e rato tudo bem agora corno não obrigado meu nome é Carlos Ribeiro por acaso ele disse uma coisa e disse é verdade as mulheres as mulheres têm uma coisa que é tem uma cena que chama-se cérebro que é uma merda que eu não percebo como é que elas têm isso não é? nós não temos como é que elas têm essa merda? não é uma merda chamada cérebro que está sempre para trabalhar é verdade eu acho que as mulheres têm o cérebro sempre a trabalhar mas depois elas fazem uma confusão do caralho elas pensam que o nosso cérebro é que modela é tão complexo e o caralho não é? se cortares a cabeça assim a uma mulher está cheio de fios elétricos se cortares a merda a um homem só tem um fio assim de um lado ao outro e se cortares cai as orelhas só para segurar a merda das orelhas não serve para mais nada aquela merda olha porque os homens são muito mais simples que as mulheres a mulher a mulher pensa que os homens separam as mulheres na sociedade em dois grupos elas pensam ora bem os homens os homens separam as mulheres em dois grupos da sociedade são as mulheres sérias e as putas por isso é que a mulher séria não quer sequer sentar-se perto da mesa de uma mesa do café de putas não longe os homens não vão pensar que eu sou da leia delas nunca até as putas fazem-se passar de sérias não é? mulheres os homens sempre que entram em qualquer lado e olham para as mulheres separam as mulheres em dois grupos é verdade mas não é essas é as que comia e não comia a gente tenta olha comia 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 não comia comia a gente quer lá saber se é sério se vai à mesa estou-me a cagar é boa e comia ou num bala um caralho eu não lhe pegava mas depois tem aquele grupo há os subgrupos não é? há aquele grupo que a gente diz assim olha eu comia mas não como porque é mulher de um amigo não é? e mulher de amiga é homem ou então aquela do eu não comia mas eu conheço um amigo que comia não é? nós temos sempre um amigo que marcha qualquer merda quem é o gajo que não tem um amigo que come qualquer gaja que levanta o braço e esse amigo és tu então meu és tu és o gajo que comes qualquer merda se não tens um amigo é porque és tu mano as mulheres fazem cenas do caralho foda-se outro dia a minha mulher foi ao shopping fazer uma coisa chamada treading que é só arranjar as sobrancelhas com uma puta de uma linha e estão lá no meio do shopping a fazer e eu e o amor vais-me na unha está quase está quase e as pessoas a passar ontem não ontem foi fazer uma merda chamada microblading que é uma merda assustadora a tua mulher já fez microblading é uma merda que fazem às sobrancelhas que aquilo dói ao início e pois incha parece que a tua mulher está zangada está assim e o amor está zangada não não estou zangada está tudo bem comigo não estás zangada não estou não mas diz lá o que é que se passou foda-se já disse que não estou zangada caralho pronto tem calma e eu calma tenho que me façam os nervos é uma cena as mulheres fazem cada cena do cara não dá para entender os filhos os filhos também são uma coisa vocês já repararam eu sou da geração de 70 eu nasci em 75 e considero que os putos que para mim são putos que nasceram em 90 são muito mais inteligentes que nós e depois tens a geração dos 2000 que são mais inteligentes que os 90 e a geração de agora ainda são mais inteligentes quer dizer eu estou com medo desta merda qualquer dia os putos engolem onde é que no meu tempo um filho era mais inteligente que o pai aliás essa merda até era uma falta de respeito mais inteligente que o pai foda-se ai paralho e eu comigo em minha casa é assim foda-se acabei a respeito meus filhos não podem ser mais inteligentes que eu aliás não há livros lá em casa foda-se outro dia o meu filho veio da escola o que é que tens aí no bolso caralho opa e a cansa pensava que era um livro de freud foda-te caralho ai de ti que te apanha a ler essas merdas caralho agora vai lá para fora a brincar com os teus amigos gunas foda-se vai a brincar com o Alexandre Santos e caralho ai de ti que te apanha a brincar com os nerds e a falar com eles caralho para os nerds é que as más influencers levam os putos a serem inteligentes caralho que nerd tem algum jeito Deus me livre que Deus guia os meus filhinhos por bons caminhos pá imagina lá andar com nerds e ser como os nerds o nerd nem sequer fode não fode os nerds não têm gaijas os nerds são gaijas que o máximo que podem fazer no sexo é mandar mensagens de telemóvel eróticas com a mão direita para tocar a punheta aqui à esquerda se vocês virem algum gajo a tocar a punheta com a mão esquerda ele não é canhoto é nerd até os canhotes botem a punheta com a mão direita a ver se eu não pego tenho algum jeito eu não percebo essa merda Lu mandar mensagens eróticas por whatsapp comia-te toda como é que estás estás toda nua e o caralho não dá para já essa merda comigo não dá primeiro eu escrevo muito devagar depois o meu dedo parece o filhado para todo um martelo esta merda carrega numa letra bem duas e depois fode tudo o corretor automático lá o automático o corretor automático fode tudo não é? um gajo a digitalizar então amor o que é que tu queres que eu te faça logo e eu quero que chupes o meu pau e o corretor quero que chupes o meu pai e ela o teu pai e eu pau e aquilo pai outra vez e eu chupa o meu caralho e o corretor catálogo e ela queres que chupes o teu catálogo e eu a piroca minha piroca e aquilo escreve minha porca ele estúpido eu foda-se aquela merda e escrevi foda-se e aquilo fonfa-se merda sem sentido nenhum eu foda-se não gosto de foder comigo com o telemóvel é com a pizza foda-se gosto de foder com a pizza não gosto de foda-se lá foder com o telemóvel não tenho jeito para essa merda foda-se é uma confusão do caralho eu vou ser gaios da minha geração quando se falem preliminares é logo sexo oral preliminares para nós no nosso tempo preliminares era sexo oral que o sexo oral dela para ele era diferente dele para ela ou seja a mulher vai fazer o sexo oral ao homem até ele ficar satisfeito estamos a falar de 5 minutos o homem vai fazer sexo oral à mulher até ela ficar satisfeita duas horas é fudido elas metem-se lá na cama péssimos sapos e nós ali estamos ali a lamber a lamber a lamber elas nem se mexem e depois um gajo faz tipo corcodilo estás a ver assim ora 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 para ver se ela está pois volta a lamber porque um gajo quando está lá a chafurdar um gajo não está a ver nem sabe se ela está a gostar se não está foda-se a mulher só se manifesta que está a gostar já quando está para subir duas horas depois que está ali a nossa língua já está adormente e ela estremece e diz insulta-me e ele bem meus amigos quero convidar o Pedro Ferreira para vir aqui ao palco uma grande salva para Pedro Ferreira obrigado obrigado pessoal meu nome é Pedro Ferreira quero deixar claro aqui eu uso a mão direita também só quero deixar isso claro e quero vos dizer que é a primeira vez que eu saio desde o final do mês passado tive um pequeno acidente com os meus amigos íamos sair íamos jantar como vocês aqui no Tequilha e pronto atropelamos um gato quando íamos para o restaurante e ouvimos assim uma senhora no fundo ai o meu filho e eu filho? que maneira estranha de tratar o gato mas depois lembrei-me que era Halloween foi complicado é assim nós na minha família temos assim uma tradição que é cada um veste-se de alguma coisa o meu avô este ano decidiu inovar e vestiu-se de Pat Donald não por causa disso ele esquece de vestir tudo para baixo foi realmente assustador não é a primeira coisa que me acontece estranha na família este ano por exemplo em março e abril fomos assaltados por exemplo entrou-nos um gang em casa roubaram-nos dinheiro tiraram-nos comida então me obrigaram a beijar um um gajo deles e eu era o único que estava em pânico mas a minha família disse Pedro tem calma é só o compasso este ano tem sido assim muito estranho para mim porque por exemplo eu fui sair com os meus amigos e era a primeira vez que um amigo meu saía e era a primeira vez que ele sacava uma gaja também peço desculpa a expressão e ele saiu dessa mesma festa saiu com duas raparigas uma debaixo de cada braço eram enfermeiras do Iname foi a última vez que o vi esse meu amigo fala com a voz fina chama-se Hélio obrigado pessoal obrigado e o álcool o que o álcool faz não é pessoal por exemplo eu uma vez estava numa festa encontrei um gajo que já não vi há muito tempo e eu vi num estado lastimável e eu pensei assim em fogo falei com ele disse olha tu tens que ir direto à tua vida tu tens que pensar o que estás a fazer depois é que reparei que estava a falar com um espelho não foi o ponto mais alto da minha vida e uma vez fui sair ao Porto e fui àquele bar que é bastante conhecido o Plano B não me deixaram entrar portanto tive que arranjar um Plano B é verdade e também esta última vez das últimas vezes que eu atuei a fazer stand-up fui a um restaurante vegetariano é verdade e desde aí que mudei um bocado do meu comportamento não sei se vocês chegaram a ver aquele documentário Cowspiracy que é sobre a exploração humana que fazem na carne das vacas e noutros gatos e pronto deu-me pensar eu nem consegui viver aquilo até o fim porque deu-me uma fome é verdade e pronto desde a partir daí optei pronto alterei a minha alimentação um bocado por exemplo comecei a comer fiembro de peru é mais saudável não é? não para o peru mas que se lixo e também vocês não sei se lembram as notícias que estava a ver mais ou menos na altura do verão que era sobre aquela central nuclear de Almaraz que ainda está em atividade infelizmente camaradas mas portanto desde aí que eu fiquei muito atento a essa cena e como ambientalista estou muito preocupado mas como fã de banda desenhada eu quero que aquela merda arrebente toda quero ver se ganho poderes ou assim e pronto é assim a minha vida eu tenho aqui alguns factos sobre animais por exemplo vocês não sei se viram uma notícia mas que as focas numa ilha do Atlântico andam a violar pinguins é realmente fantástico e pronto eu fui aí que percebi finalmente porque é que os pinguins têm aquele andar não é? complicado para os pinguins tenho outro facto sobre os golfinhos os golfinhos vocês não sei se sabem mas eles dormem com o olho aberto puderam com as focas todas acesas só podia não se pode descansar um bocado uma notícia também do Japão que por exemplo as abelhas estão em vias de extinção vocês não sei se sabiam isso também e é realmente preocupante que tem um impacto bastante grande na fauna e pronto elas estão então em vias de extinção e portanto no Japão ou na Ásia tiveram que ser os humanos a começar a polonizar as plantas portanto são os humanos a pôr pólen nas plantas e eu fiquei contente porque quando uma vez estava no Porto eu vi um gajo a dizer-me assim oh queres pólen? Chegou aqui ao Porto finalmente vocês gostam de imitações? não estão a ouvir pessoal? esta era a minha imitação de Beethoven que era surdo o gajo também antes de quando ouvia também falava alemão portanto se calhar não percebia português e eu pronto este ano também aconteceu uma coisa muito estranha que meus pais viram-me numa foto no Facebook quando eu estava a segurar num cigarro e antes que eles asessem alguma coisa disse-me pai tenham calma isto não é o que vocês pensam é um charro eles também estavam na foto eles é que não se lembravam bateu e pronto tem sido muito estranho que por exemplo eu falando só de benefícios económicos eu acho que Portugal devia legalizar a erva imagina só um turismo baseado em erva em droga temos por exemplo os passadiços do Paiva o castelo do Paiva e o canhão não sei se vocês sabem mas por exemplo eu vi uma notícia em que freiras tinham uma plantação de erva faz todo sentido por exemplo às 4h20 tem a rodinha delas às 5h ao terço depois com a manhã a hostia que dá sempre fome e vocês perguntam-lhe onde é que está o segredo de Fátima elas está tudo cá dentro tudo cá dentro amém e agora eu ando notar que ando a ficar cada vez mais velho que é triste aliás eu tenho de deixar de crescer a barba um bocado para parecer mais velho a minha mãe já não gosta diz que já não pareço o menino dela o que é estranho é que o meu vizinho diz a mesma coisa não percebo e ser mais velho implica ter dinheiro não é e eu por exemplo não tinha emprego fui ao banco pedir um empréstimo eles disseram ó Pedro tens que tem que dar garantias eu disse-lhe eu garanto que vou gastar esse dinheiro todo mas não me deram um empréstimo não sei porquê aliás eu tive um part time num restaurante despedi-me de lá mas no último dia deixei tudo em pratos limpos não queria mais nada aliás eu um dia acordei pensei que tinha perfil para ser DJ mas afinal era só um torcicolo no pescoço assim estava assim um bocado mas essa cena deu-me uma inspiração e pronto a partir daí comecei a fazer sets comecei a fazer um set de DJ eu tenho aqui alguns posso portar com vosso algum set? posso? tenho aqui pronto tenho aqui os meus sets tenho aqui numeração romana que é aquele estilo mais clássico binário aquele estilo mais tecnológico pode ficar com isto vai belamente dinheiro em algum dia mas pronto eu podia estar rico por exemplo não precisava destas cenas de DJ mas eu tive por exemplo eu fui eu que tive a ideia dos sprays mas andei a espalhá-la por aí eu também podia ter jeito na cozinha mas a única especialidade que tenho é fazer bolo alimentar complicado para isso e um dia tive a fazer eu o jantar e tive pronto tive que fazer arroz e sem querer pus-me demasiada água no arroz e pronto tive que pôr o arroz numa tacinha cheia de telemóveis para tirar a água mas isto está tão mal mas há pessoas que abusam por exemplo vi uma notícia de um homem nos Estados Unidos que masturbou-se numa entrevista de emprego há pessoas que batem mesmo mal e se faz lembrar-me uma história que o meu pai apanhou-me a masturbar uma vez o que me disse foi Pedro não seja-se tão duro contigo próprio o pior foi com o Rocha por exemplo porque ele foi apanhado pela prima ela acordou foi um bocado estranho e falar do meu pai o meu pai é uma personagem do Caraças ele anda a ressonar muito alto não sei se as senhoras sobrem aqui do mesmo mal que o parceiro mas o meu pai anda a ressonar mesmo muito alto e a minha irmã já pronto já nem consegue dormir sequer direito como se fossem precisos mais argumentos para ele não dormir com ela já que agora pessoal por palmas quem é que daqui só tem uma mão? nunca respondem outro dia por exemplo vi um senhor um idoso com um cap da monstert vocês sabem a guna? e eu pensei assim será que a organização mundial de saúde está a acompanhar este processo na idade dos gunas? e fiquei bastante surpreendido porque ele estava a fazer até o símbolo da crua dele mas pensei que era artrite afinal ele estava tudo cego estava tudo cego mas era por causa das cataratas ele andava literalmente a mostrar a fralda não é? coisas que elas ao fundo do rabo e ainda por cima estava-se tudo a injetar ainda por cima mas é por causa de diabetes e ele tinha pronto no facebook dele tinha de certeza universidade sénior da vida portanto não estava quase a acabar também outro dia tive uma ideia que é todos os acidentes que acontecem na terra têm a mesma gravidade é verdade e um outro dia estava com uma namorada minha e ela viu uma notícia em que uma senhora e os filhos tinham sido atropelados e ela vira-se para mim e disse Pedro não mais estás horrível e de facto é a ideia dela pensar que eu queria ter filhos com ela é bastante pronto agora um facto sobre mim até sou até sou bom em alguns esportes menos a badminton adormeço sempre ao volante quem não percebeu temos pena e agora tenho uma cena para contar que aconteceu mesmo na minha vida portanto eu vou muitas vezes de autocarro para a faculdade para o trabalho e uma vez cheguei a uma paragem de autocarro e isto é verdade pessoal alguém tinha cagado no banco da paragem é verdade eu também fiquei mesmo passado e agora pronto e agora depois cheguei lá no dia a seguir tinham tirado o banco de raiz quem é que sofre? sou eu por exemplo eu e as outras pessoas agora por exemplo além de ter que esperar pelo autocarro em pé tenho de cagar a casa pessoal as aparências iludem as operações plásticas também e como os precoces dizem o cabão acaba depressa e obrigado sou Pedro Ferreira obrigado por terem vindo a tequila um aplauso bom meus amigos estamos mesmo na reta da meta para acabar a nossa primeira parte que lá para o YouTube é o penúltimo programa não é verdade? a nossa primeira parte do nosso Pi sempre outra vez Pi sempre espetacular espetacular há bocado disse que o corretor automático é capaz de acabar com qualquer mensagem erótica mas também temos mensagens que não é preciso ser eróticas que o corretor automático consegue tratar aquela merda erótica a minha mulher um dia deste escreveu uma mensagem para mim a dizer amor a minha mãezinha vai fazer de comer logo à noite o que é que tu queres que ela faça para ti e eu sei ela sabe perfeitamente que eu adoro a francinha feito pela minha sogra e eu escrevi imagina e aquilo escreveu vagina da minha mãe e eu não a tua e eu para disfarçar a tua e aquilo escreveu a tia a minha tia portanto esqueçam que o corretor automático é uma merda do caralho é mesmo uma cagada bom antes de irmos embora para a segunda parte estás com uma cara do caralho hoje sabes um gajo vou-te contar um gajo estava aqui a semana passada no toquilha chegou à beira de um gajo e disse assim ó amigo onde é que é a casa de banho ele do outro lado o amigo de um beck há gajos que interpretam as merdas à letra mesmo literalmente à letra bom o padre de rio tinto para contar-me há bocado uma piada mas eu acho que é muito foi aquela menina que me contou aquela menina contou-me uma piada o belmiro das vezes já faleceu mas não há nada que o dinheiro não resolva o filho vai substituir o nome da empresa nós por belmiro logo está resolvido quando houver o espetáculo será belmiro alive tudo se resolve minha gente o dinheiro faz tudo não se dá palmas para esta menina que foi ela que me contou a piada bom e é assim que a gente se espere atenção aí para casa não se esqueçam que no dia 27 já está esgotado no Estado da Bandeira mas ainda temos bilhetes à venda para o dia 28 de dezembro no Teatro do Estado da Bandeira Pi Sem Pé especial de Natal com Miguel Sete Estacas Hugo Souza João Seabra e eua e eua e eua obrigado gente linda maravilhosa vamos fazer aqui um curto intervalo damos já início à segunda parte e obrigado por virem ao Pi obrigado tchau tchau